Fala galera do canal Rúlio Black Games, tudo tranquilo? BADS! Aqui quem fala com vocês é o Rúlio e hoje estamos aqui com outro vídeo de World of Warcraft Eu sei, ontem eu não postei, o vídeo de ontem foi da série com a Lininha E ontem acabou que não deu pra gravar Acontece que eu tô fazendo bastante live lá na Twitch TV Então meio que tem hora que eu empolgo muito com as lives Aí eu não consigo gravar o suficiente de WoW aqui pro canal Então eu meio que vou me arranjar, tentar me arranjar de um jeito de gravar pelo menos 3 vídeos de WoW por semana pro canal Pra poder manter as lives lá a todo vapor na Twitch TV Se eu for fazer tudo ao mesmo tempo, meio que vai ficar complicado, beleza? Lembrando que se você não deu um follow na Twitch lá É só clicar no link que tá na descrição do vídeo pra você acompanhar nossas lives, beleza? Não é só live de WoW, vou fazer live de outros jogos também que eu achar bacana Tipo Paladins, vou voltar a jogar League of Legends Se você gosta de um LoLzinho também, a gente pode aprender a jogar junto lá também, tranquilo? Mas a live é mais um meio da gente se divertir do que gravar conteúdo em si Então meio que é mais pra divertir com vocês, beleza? É, vamos continuar o vídeo aqui, manos Eu fiz umas adaptações, adaptações Porque o meu PC eu não sei o que tá acontecendo, quem tá dando uns pauzinho maluco E aí eu tô jogando em 720p, tá? Eu tô jogando na telinha Vocês não vão notar muita diferença Só tem uma coisa que vocês vão notar a hora que eu abrir o jogo aqui Deixa eu entrar com o meu personagem Até então a tela está normal, beleza? Os cachorros estão latindo, não liguem pra isso Hoje eles estão com um capirotinho no corpo Tá meio complicado Então vai ficar meio que o som deles de fundo aí Até eles derem uma sossegadinha, beleza? E agora o que eu tô falando pra vocês, ó Vai ficar muito melhor a questão de movimentação, véi Tipo, agora vocês vão sentir mesmo 60fps do bagulho no vídeo Porque eu tô jogando com uma tela menor aqui E eu vou ter que, vou ficar assim, ó Vou poder enxergar Cadê? Cadê? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo nessa parada? Eu já não enxergava as coisas antes Os avisos de DBM na tela Imagina agora, fi Quero nem ver Mas aí vocês notam a diferença quando eu aperto, por exemplo, M Tá vendo, ó, o mapa Vou dar um destravar, botar ele no meio da tela aqui Show de bola E eu vou me adaptando junto com vocês Nessa nova resolução Pra poder... O que eu tô preocupado mais é com a fluidez do jogo Do que com o tamanho que eu vou jogar Ou a qualidade, entendeu? Então, meio que é mais por vocês do que pra mim Porque se fosse pra mim Eu jogava no Full HD aqui Eu ia ver bonitão e foda-se Mas aí o meu PC não tá aguentando gravar bonito Ia ficar tudo lagado E não ia ficar uma coisa legal de se assistir Tá? A série com a Lininha, guys A gente tá vendo de gravar aí É... Vamos continuar gravando o up com o Hulk Podem ficar bem sossegados com relação a isso Nesse vídeo aqui eu vou continuar fazendo Vou fazer umas duas, três DGs Dependendo do tempo que levar Pra gente dar um up nesse maluquete aqui É... Deixa eu ver se tá rolando alguma inveja Não tá rolando invasão Infelizmente Que é um excelente meio de... De poder upar junto, né? Você vai fazendo invasão Fazendo as paraditas, tudo Mas... O que manda é que o personagem tá se movimentando filé, ó Tá? Tá da hora Tá insano O meu cachorro... Parece que ele sabe que eu tô gravando Ele vem... Ele vem latir embaixo da janela, véi E vem aqui assim, ó Uh, rapaz! O Hooligans tá gravando! Aí um fala pro outro O Hooligans tá gravando, mano Vamos lá Vamos latir Na janela Aí, vamos lá Fazendo as quests Enquanto o join aqui Ih, tem uma parada pra entregar Ataque do Castelo Violete Eu vou ali entregar rapidão Eu mudei um pouco as barras aqui Eu tô me adaptando devagarzinho Vou começar a... Porque aqui, ó No Elvui Quando a gente instala o Elvui Você tem a opção de mexer com as bags Por exemplo, a bag tá aqui no canto Eu consigo aumentar E diminuir o tamanho dela Aqui, ó Tamanho da bag Aumentar e diminuir Ó, isso aqui é interessante Deixar assim É o tamanho do botão E tal É... É tudo configuração Aí a gente vai configurando E deixando de um jeito que vai ficar Bonito pra nós jogar E bonito pra vocês assistirem Tranks, 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 tranks Deixa eu ver Eu acho que eu não vou conseguir Entregar a quest ali Não Vamos fazer um castelo Castelo corre negro Curvo negro Treta negra Cara, pior que o último vídeo Parece que eu fiz Essa... Exatamente essa DG aqui O ruim, meus queridos É isso aqui, ó Tem que mudar o tamanho Dos botões Senão eu vou... Eu fico com muita pouca visão Do que tá acontecendo Já gastei tudo que eu tinha que gastar Nos primeiros mob Os DPS Entram na DG Mas parece que eles ficam meio viajando, né? Bora DPS Vamos levar rapidão Vamos fazer Vamos levar pra casa E quem tá gostando Um videozinho de up aí De leve Não esquece de deixar o like Para a nossa alegria Eu tenho que modificar Essa tela mesmo É bom que eu vou modificando aqui Durante a jogatina Vamos ver se dá certo Vamos aproveitar que os bichos estão morrendo Dar um Elvui Ah, eu não posso mexer no Elvui Enquanto... Isso Vamos puxar mais bicho pro pai, vai Deixa eu configurar o bagulete, irmão Mas aí depois Por enquanto vai ser uma fase de transição E depois vai ficar de boinha Aí Aí é sucesso E outra Vocês lembram que eu gravava no... No... Com qualidade do jogo no level 8 No level 8, né? Agora você vê aqui, ó No level 8 não No level 4 Agora tá no level 8 Já... Isso já dá um... Um pump Na nossa qualidade gráfica Aí eu vou fazer isso com todos os jogos, mano Quando eu for fazer... É... Stream lá na Twitch também Aí eu deixo tudo em 720 Nego vai agrar aqui Eu vou deixar morrer Foda-se 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 Caralho Caralho, velho Que bosta que é esses malucos que... Que entram na dungeon e começam a puxar os bichos Aí o healer não tá me curando É um corno Caralho Deve ser dois amiguinhos jogando Me deixa putz essas coisas, cara Porque você quer jogar, tá ligado? Eu vou fazer o pull certinho Pros caras de boinha Pros caras matar rápido Aí o nego não aguenta matar nem os bichos que... Tipo, dois Aí os caras querem agrar dez bichos ao mesmo tempo Aí, pelo amor de Deus, né? O esquema é vir aqui por cima, ó Depois na mítica os caras vão precisar vir aqui por cima Aí vem aqui Sobe aqui na árvore Pula aqui Cai aqui Mas pergunto se os caras vão fazer isso Ninguém vai fazer isso Tá todo mundo perdido já Meu Deus Mano, o healer é um idiota, cara O healer é um idiota Morreu sozinho É, é que sem healer eu não consigo Eu não consigo aguentar não, velho Cara DPS Idiota Healer Agora vamos ver se o healer melhorou pelo menos Esse é o tipo de coisa que Não sei o que foi pior ali O healer dando uma de O DPS dando uma de tanque O healer não aguentando curar E aí E aí Hã? NÃO! Não! Hã? Não! Não! Rádio! Não! 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 É gostoso jogar de DH, véi. Sinceramente Ele é muito maleável Agora com relação ao DPS dele de tanque Não é aquelas coisas né Mas É gostosinho também Ah velho Não mano, agora é eu que mosquei Todo jeito a gente vai ter que matar esses malucos aqui O dano tá muito baixo Só tem 3 malucos batendo Eu tô Não é desanimado a palavra com o Tá ligado Eu tenho muita coisa pra fazer no jogo Nesse final de expansão E eu deixei Na verdade eu deixei muita coisa acumular né Eu tô na luta pra upar a reputação com o druida lá Meio que eu tô Um pouquinho atrasado guys É por isso que eu tô meio sem saber também O que que eu gravo Uma coisa que eu tô fiel mesmo é a nossa série Que eu tô procurando gravar Sempre com a Lininha e tal E Umas play aí diferenciada pra vocês Caso vocês queiram Alguma coisa que esteja ao meu alcance de fazer Alcance com o meu e-level Escreve aí nos comentários também Que eu vou ter o maior prazer de correr atrás Caralho O bagulho não vira pra mim Vou mudar aqui rapidinho Barra Quero mostrar isso aqui Deixar isso aqui mais aqui No canto Travar Show de bola O bom do Elvui É que você tem toda essa Eu consigo diminuir também o tamanho desses quadros aqui Depois eu vou fazer isso Tem que deixar a interface De um jeito que vocês conseguem ver Que eu consigo ver também Tranquilo Bora Healer O bom do DH É que ele Cara Quando ele estaca essa skill aqui Cutilada da alma E dá uma pancada boa Ele regenera muita life No caso do tanque né No caso do tanquezinho Eu fico preocupado Eu fico olhando aqui no lado Na bar dos malucos Aí eu fico Caralho Os caras tão tomando dano Mas o agro tá comigo Tá ligado O que eu faço Aí você vai ver DPS que fica em cima da poça É É os caras que Tão nem azul Eles acham que o Healer Tem que ser God Um golpe de sorte Aproveite-o e reze Para não me encarar Um golpe de sorte Eles estão mais que preparados Pois seu verdadeiro poder Está no pesadelo Silêncio, traporte Quando você abrir a boca de novo Será para pedir misericórdia Tomei um espinho na bunda Ali Que nó O tenso A galera Eu acho que está fazendo O melhor que eles podem fazer Também né Mas Até o Pala Está dando uns daninhos Mas Quanto mais demora Mais tempo você gasta Para ocupar seu personagem Aí você fica naquela Meu Deus Mano Não vou entrar em outra DG Não Porque você tem medo De pegar os mesmos caras Tá ligado Mesmo Mesmo estilo de cara Eu estou precisando De uns amiguinhos De uns amigos O Caps falou Que ia logar lá No personagem dele Que upa comigo Na aliança No caso Esse personagem aqui Ele está no Nemesis Na aliança Quem quiser jogar Tiver um healer DPS Mesmo se for um tanque Também Se quiser tankar Para a gente jogar Junto Eu mudo Eu mudo para DPS Tem grilo Não Sem crisis Vem comigo Sai da poça Quem está na poça Sai da poça O cara não sai Tá vendo O maluquinho Não sai O ruim de jogar com a tela Desse tamanho Desse tamanho Que fica muito pequeno Os negócios Para mim O nome dos caras E eu já tenho que usar óculos Eu só não uso Porque o grau dele Está muito defasado Eu tenho que ir no oftalmologista Para dar um Esse mês Agora eu acho que eu vou Vou fazer uma armação daorinha Bem estilo nerd mesmo Vou deixar a barba crescer Até aqui Assim Vai ficar aquele Lenhador Lenhador Do Comercial de desodorante Lá com o Terry Crews Tá ligado Ah mas ele não tem barba Eu acho Mas o Vai ser tipo Tipo isso Véi Fazer um Penteado muito louco Raspar do lado da cabeça Deixar o moicanão Nossa Vai ficar style Só estou esperando ter grana Receber o salário Já resolve essa fita aí Eu consigo também Modificar essa Botar isso aqui mais para cima Escondidinho Depois eu vou colocar Vou fazer isso Eu tenho que ir vendo Durante a jogatina O que eu tenho que fazer Para ficar bom Aí uma hora Daqui uns 10 vídeos A interface vai estar Do jeito que nós gostamos Só que em compensação Eu acredito que o jogo Está bem mais fluido Véi Não sei vocês Deixem uma opinião aí Nos comentários Se está valendo a pena Esse esforço de jogar Ele na janelinha Porque imagina só Eu estou com uma tela Que ela é 1920 Ela é Full HD Só que eu estou usando O modo janela Deixa eu mostrar para vocês Aqui o sistema Modo janela 1280 por 720 E aí Fica Fica Piquititique Cara Vai ser um tal De tomar fear Nessa parada aqui O healer está dando Uma dormidinha Daí Falei Caralho É um fear Atrás do outro Velho Outro fear Dá um silence Nesses vagabundo Caralho Mesmo com silence Mano Caralho O healer Não ia conseguir Me curar não Eu que dei o A skill do DH Ali Ele Ele subiu Uma lasca De vida Não sei se vocês repararam Boa Pelo menos o healer Estava fazendo a parte dele Aquela hora Outro healer Lá estava Viajando Dado que eu sou madeira Fora da lei Fora da lei Outra coisa também Que eu tenho que falar Para vocês Aproveitando que eu estou Aqui nesse Hoje esse vídeo De up N recados Eu vou fazer Um cronograma Super special Eu vou deixar Lá na Twitch TV Eu vou deixar No 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 painel Eu vou deixar No No youtube De alguma maneira Vou deixar No discord Também Para vocês Saberem O que a gente Vai fazer Eu vai ter Dia Que eu vou Fazer live De uou Pelo menos Umas duas Duas vezes Na semana Eu vou fazer Live de uou Para a galera Que gosta Fielmente Do meu canal E está aqui Só para assistir Vídeo de uou Vai ter live De uou Também lá Mas Eu vou colocar Também Por exemplo Na quinta Feira Hoje vai ser Só live Surpresa Live Eu que vou Escolher o joguinho Que eu vou jogar E aí quem gosta De assistir Eu jogando Quem gosta De trocar Uma ideia Comigo Pode aparecer Também Sem problema Aí a galera Do uou Já vai ficar Avisada E não vai ser Live De warcraft Vai ter live De lolzinho Para não Fidar Porque naquele jogo Eu só consigo Fidar A única coisa Que eu sei fazer Vai ter live De Paladins Mano Eu vi hoje O showcase Da última atualização Do Paladins Caraca Da hora E tem um jogo Também Que a galera Fala que está Já está obsoleto Que chama Wildlands Só que eu lembro Da época Que lançou Que ele era pago Eu queria muito jogar Só que eu não consegui Justamente porque era pago E era uma questão De ser muito caro Era absurdo O tanto que era caro O jogo Aí eu Deixei quieto Agora como ele está Free to play Na Twitch TV Na Steam Eu comecei a jogar Ele lá em live Ontem eu fiz Três horas de live Jogando Wildlands Com a galera Não com a galera Da guild Como a galera De outro Discord Outra guild No caso a guild De lolzinho A decoders E aí Quem quiser colar Sinta-se à vontade Se quiser baixar Na Steam E jogar junto Também Estamos 100% Togethers Mano O que eu quero fazer Eu estava pensando Assim Eu quero focar Meu canal Em Warcraft Ih fudeu Em Warcraft Só que Só o O jogo Eu sou o tipo De pessoa Que gosta De jogar Diversas coisas Diferentes Eu não consigo Parar Só com um jogo Então eu vou A Twitch TV Vai ser Esse escape Que eu vou ter O Youtube Eu não tenho intenção De postar outros jogos Não Vou continuar postando Só Warcraft Mesmo Pelo menos Três vezes por semana Vai ter vídeo Vídeo de série Vídeo de up Vídeo de Quando lançar a expansão A gente vai fazer Muito mais live Na Twitch também A gente vai Aumentar De duas lives Por semana A gente vai fazer Umas Umas Três Quatro lives Por semana Colocar o nosso personagem No level 120 O mais rápido possível Pra ter conteúdo também Pra gente conseguir fazer O conteúdo Um conteúdo bacana E aí Vocês já Já fiquem Ligeiros A galera Que é do LOL Lá E quer jogar Junto comigo Que não me adicionou Ainda e tal É só adicionar Hooligans Do mesmo jeito Que escreve Na Twitch lá Me chamar Que quando eu tiver Tiver fazendo Stream de LOL A gente pode fazer Um Ih caralho A gente pode fazer Um bem bolado Monta Duas equipes E essas duas equipes Enfrentam Igual a gente fez Na última live de LOL Que foi bacana Pra caramba Negada caindo Tá ligado Foi meio random Tem hora que Que eu fico Sem skill Pra dar taunt Nos bichos Beleza Então vamos parar De falar de stream Merchant já foi feito Eu só quero Caraca Mas Não fui eu Que passei Nesses dinossauros Aqui não Puxei Você sabe que É até gostoso Jogar com uma telinha Assim Na hora que eu for Fazer stream Vai ser muito melhor Pra controlar O bot de música Pra poder Procurar as coisas Pra mostrar pra vocês Vai ser Sensa É só questão De costume Ó galera Ó galera Ai meu Deus Vai puxar os dragãozinhos Sabia Ó o DPS Parece que deu uma melhorada Né Deu aquela valorizada Eu tô com saudade De fazer Masmorra mítica Cara Também Já deu uma saudadinha Raid Eu nem sei mais Que que é isso Faz tanto tempo Que eu não faço A normal Na vida Mas meus chars Os dois Que eu tenho Como main Nessa Nessa expansão Os dois Estão 940 Só Aí meio que Não consigo fazer As paradas Raid Raid Trita Tá ligado Não consigo fazer As paradas Medianamente O negócio é Dedicar tempo Mano Warcraft Infelizmente É um jogo Que a gente Precisa dedicar Horas e horas Da nossa vida E aí Por isso que eu tô falando Pra vocês O único escape Que eu vou ter Vai ser fazer Uma livezinha De um jogo Diferente Na Twitch Pra eu poder Tipo Desbaratinar Um pouco a mente De Wo E aí de resto A gente vai fazendo As nossas Nossas plays Em vídeo Aqui normalmente Jogando com os Friends Tô querendo criar Uma guild Pra nós Na aliança Não sei Eu tenho uma guild Lá no Nemesis Que não é minha Na verdade É dos brother Que é bem boa Só que tá desativada Então com A volta da expansão Provavelmente Esse povo Que joga comigo Lá vai voltar E aí a gente vai conseguir Fazer uma parada legal Eu sei que tem muita gente Que assiste os vídeos Que joga na aliança E tem muita gente Também que joga Só na horda Então eu vou tentar Meio que conciliar Com os dois públicos Pra gente poder fazer Fazer um bem bolado Não quero agradar Só um lado Não Mas só que quando a gente Tenta agradar os dois lados Nunca dá certo A própria história Já nos mostrou isso Sei lá Como é que vai ser As vezes eu fico Tão grilado Que esse negócio De stream Live Essas paradas Que eu nem durmo direito Eu fico Caramba Mano Eu tenho que melhor Eu tenho que Quando eu Hoje pra você ver Pra mexer com configuração Disso aqui Eu fiquei umas 3 horas 4 horas Fazendo só configuração Primeiro eu configurei a live Depois o Streamlabs OBS Depois eu configurei O O jogo E aí depois eu fiquei Configurando o O LVUI Pra poder ficar Aceitável Pra não ficar tão ruim Agora que são 6 horas da tarde Que eu tô conseguindo jogar Conseguindo jogar um Ouzinho de leve Mas dá muito trabalho Mas só que o bom também É quando você configura uma vez Você tá sossegado Se você não for matar seu PC Não fizer nada Você já tá de boa Então hoje foi o dia É igual quando você tira um dia Pra fazer faxina na sua casa Hoje foi o dia que eu tirei Pra poder Deixar tudo no esquema Caraca Enrosquei ele na raiz Esse pulo do Demon Hunter É muito bom Você poder usar 2 ainda Você tá maluco Sensa Sensa Tem hora que a câmera aproxima Que o espaço é apertado Eu não consigo ver Eu tenho que ficar assim ó Caralho velho Que que tá acontecendo Que que tá acontecendo Caralho velho Ó Tropamos uma carça ali Mó da hora Quando tem esses lugares altos Assim que você pode dar um jump E dar aquela planada Preciso chegar mais perto Só eu rapaz Pega nóis Vamo lá guys Rebenta esse maluco Fala que não vai dar quase nada Eu acho que eu vou upar mano Não sei Minha barra de XP Ela tá aqui no cantinho É essa azul ó Pra quem tá procurando aí Pra saber que level que eu tô Quanto que falta e tal Ela tá aqui no Essa no cantinho azul aqui Que eu deixei bem discretamente Agora eu tirei ela de trás do Do Como é que chama? Da minha câmera aí Porra Mano O garotão não morre DPS Tá que tá O meu principalmente né Mas como eu sou tanque Então tá Tá desculpado É galera Não tá ruim não mano Level 101 Ó o healer Level 108 Você não pode derrotar Boa Pegamos um item 720 Sensacional Temos outro item aqui Equipei Apareceu Eu tô equipando mano Ensina Preparar Barracuda Sei lá o que Vamo Beleza Culinarinha Pera 96 Caraca Boa hein Eu sempre pego essas paradas Mas eu nunca uso Eu tenho que aprender a usar essas coisas Na verdade é só fazer E utilizar quando precisa né Mas Tem umas coisas no Que minha mente Meio que dá um bloqueio Assim tá ligado Aí fica Complication Vamo fazer mais uma Aproveitar que a gente tá Nesse embalo de dungeons Eu só vou entregar Uma parada ali né Eu quero fazer uma diferente Que eu não Não fiz com vocês aqui Ainda em vídeo Mas provavelmente Não vai cair um arcane Um Pátio das estrelas Um sit Quase certeza que não vai cair É Eu vou dar um join aqui Pra vocês terem noção Eu acho que tank Tá joinhando bem rápido Vai ser eu entregar Entregar a quest Quer ver ó Concluir missão Deixa eu aceitar A próxima ali Esse pá vai ser pra entrar lá dentro Vamos ver Que Não há tempo Deixa eu entrar na fortaleza Do guardião Ah não vou fazer isso agora não I'm so sorry Eu vou dar aquele fly Opa tem outro negócio Pra entregar aqui ó Encontre-se com Nomi Indala Ah é da culinária Só é Tá na Tá no chefe de cozinha Aqui Aproveite Aceita já Pega tudo Que aparecer Ainda mais se der um XP Mano eu não upei Falta o que? Muito pouco Muito pouco Eu tô 99% Falta 0 barras Caralho Caralho Só porque eu falei Agora tá faltando Healer Cada vídeo é uma coisa Eu join um Falta o outro Aí é Maravilhoso Cadê minha montaria? Eu modifiquei as barras aqui Agora não sei onde que tá As mounts Olha os transmoguinhos Os visuais Os visuais que tem Caraca Tem bastante coisa Até Esse aqui é da hora Mas de DH Ah DH mesmo Tem pouco Que eu tinha mostrado Pra vocês Aqui ó Dá pra Mesclar Mas Acho que eu vou Tentar Ah esse aqui Acho que não vai dar tempo De pegar não Oh yeah Eu ia fazer um transmog Aqui mas não tem nada E vamos que vamos Pro covil de Neutário Uhul Rápido amigos Ah eu não consigo usar asa Véi Vacilo Aí vacilou Ó o DPS Já brilhou Já gostei Que isso Ah tem uns malucos 110 Dois malucos 110 Aí Isso aqui Praticamente Paguei um rush Quero nem ver A rapidez Que vai descer A vida dos bichos Do boss Do boss No caso Opa Upamonos Acho que vai precisar Agrar esses aqui Se a galera Pular de boa Não precisou Olha Que louco Os drogbares Estão mexendo Com poderes Que nunca Viu Cara Essa parte aqui Eu nunca pulei De DH Que louco Navarok Vamos ver A rapidez Que vai descer A vidinha Dos Os caras Level 110 Não tão enchendo o saco Pra fazer pull maior Deixa eu ver O healer O healer é 110 Esse druid é 107 110 108 O healer podia falar Não Pode puxar muito Eu curo de boa Tá jogando Na calmaria Dona Maria Tá jogando Oxi O maluco Tá brabo Podia vir uns Itenzinhos Não ia ser Pedir demais Também Mano Até hoje Eu não entendi Pra que a gente Joga essa piranha Aqui Não é pra tacar Nos bichos Não faço ideia Cara Toda vez que pega Esse bagulho Aparece esse Iconezinho aqui Quem souber Me fala aí Por favor Ah viado Não vai pra tocar aí não Boa 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 Nada já pula Já pula no meio Da treta O healer Pavorou Passa por maiores Então tá Mano Acompanha então Mano Seu Seu Bichão Mesmo Pra fazer Torre dos Magos Com esse maluco Aqui Deve ser muito Bom Também Porque Você vai ser Jogado pra fora No caso Na build Tank Se fosse Jogado pra fora Da plataforma Do crew Dá pra voltar Só dar um Planar de volta E já era Vamos lá Healer Vamos lá Healer Eita porra Agora eu acho Eu acho que eu tô Moscando mano Eu tô Eu tô pondo o bagulho No chão Mas não tá Magreiro O bicho não tá Me respeitando Ali eu perdi O agro Olha lá Veio Preste atenção Navarro Preste atenção Navarro Esse boss aqui Na mítica Plus Ele é complicado Mano Você tem que prestar Atenção Quando ele entra Nessa pedra Nessa pedra Tem que quebrar Essa parada Pra não ficar Tomando dano Em área Aí ele vai Fazer uma parada Que ele vai Entrar Nos totens E vai ficar Andando pra lá E pra cá Olha lá Tipo isso Ele vai entrar Nesse aqui Ou não Nesse aqui Na verdade Aí ele foi pra cá Pra cá Aqui 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 Isso aqui Aí tem que Tem que matar O certo Galera O DPS Tá zica Então eles mataram Rapidão Os outros Lá Quando não Presta atenção Em qualquer Mas que caralho Vira pra mim Aqui O viado Falta de respeito Mano Posso deixar Essa skill Aqui Out 1 Out 1 Da taunt Tinha esquecido Que eu tenho Um taunt Também Separado Das skills Pra poder Usar Na galera Bom Como não é um vídeo Tutorial É apenas um Upando Vocês tem que me desculpar Dessas nubadas Que eu faço Então Heróis Heróis Olha lá Tá ligado Então ta untado Tá comigo Tá comigo Tá com Deus Essas minhocas Fica dando furtivo Aparecendo na retaguarda Aqui É Chato Nossa senhora Tem mais na retaguarda Ainda Murra Cara Eu to aqui Matando os bichos Querendo um XP E olha aqui O tanto que subiu Falta 19 barra Subiu 3% Mas o bom mesmo XP legalzinho Que dá É depois que a gente Termina Na masmorra aleatória Você tem um bônus De completar a missão Completar a masmorra Aí Aí é gostoso Os taurins acreditavam Que você estava destinado A tomar meu martelo Ha 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 Pacífico Amadexe que vem Destemunha o destino Dos que se opõem Aquele digno de blandir O poder de um titano Vou botar essa tela Mais pra cima Porque tem uma que aparece Eu não vejo nada Caralho Aí o healer Tá puxando mesmo Aí tomam Atordoada Aí cura Então Vai viado Caralho Perdi o taunt Lindamente ali Véi Mas tem alguma coisa Puxando meu taunt Não é possível Vêi Nossa senhora É, tem a mechanics Né, tinha que ter Dado uma escondida Ali Ufa Dropamos Né Bom, guys, é isso aí, manos Eu vou fechar o vídeo por aqui, beleza A gente fez duas DGzinhas ali, né Essa aqui, não sei o que aconteceu Eu não consegui bater o taunt dos bichos Aquele tanque que não tem respect, né Mas a primeira foi de boa Não sei se é porque É porque assim, às vezes quando você Você tá fazendo o seu ritmo Puxando as paradas, matando os grupos de bichos O pul que você faz Aí vem negro e começa a dar uns pull aleatórios E você fica meio perdidão, tá ligado Tipo, a skill sua de juntar todo mundo Por exemplo, eu uso essas duas O signo da chama e a aura de emulação Pra poder manter os bichos em mim E aí eu não tenho elas E começa a vir um monte de bicho de cada lado E não tem como, vai, puxar o agro, é foda E aí eu tinha esquecido que eu tinha Esse tormento aqui também, que é como se fosse o Come on, get over here Do Scorpion, beleza Então vamos fechar o vídeo por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, fiquem atentos lá na Twitch TV Quem gosta de assistir uma streamzinha Quem gosta de trocar uma ideia lá Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo aí o pano do nosso DH Uma hora o bichão vai ficar bom Eu tenho a intenção de colocar ele como DPS Quando ele chegar no level No level mais alto, tá? No 110 Então eu tô o pano de tanque Só pra poder jornar bem rápido Olha lá, o bônus que a gente ganhou no final A gente foi pra 19% Tava 3% só matando os bichos 19% é fazer umas 5DGzinha dessa aqui Que 5DG é igual a um level Mais as invasões, mais as paradas E a gente vai conseguindo pá bem rápido, beleza? É nóis Aquele abraço Tamo junto, crã! Woo!